Indígena fazendo sucesso. Explica pra gente, Patrícia. Manda, boa noite. Olha só, o G1 Tocantins e o Globo Esporte.com estão com reportagens super interessantes sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E eu separei duas aqui pra te mostrar. A primeira, no G1 Tocantins, é sobre um indígena filipino que tem feito muito sucesso nas redes sociais e até com a mulherada, justamente por conta do porte físico do rapaz. Já no Globo Esporte.com, o destaque de hoje é para a definição das equipes semifinalistas no futebol. No masculino, estão os Carajá e os Xerente, além dos indígenas do Paraguai e Bolívia. No futebol feminino, se classificaram as indígenas dos povos Guarani, Taipirapé e Xerente, além do Canadá. Mais informações sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, você acompanha em tempo real no Globo Esporte.com.